Venho lhe dizer se algo andou errado Eu fui o culpado, logo seu perdão Venho lhe seguir, lhe pedir desculpas Foi por minha culpa a separação Devo admitir que isso é o confesso E por isso eu peço, peço pra voltar Longe de você, já não sou mais nada Veja uma parada, viver sem te ver Longe de você, já não sou mais nada Veja uma parada, viver sem te ver Perto de você, eu consigo tudo Eu já vejo tudo, peço pra voltar Não sei por que você se foi Quantas saudades eu senti E de tristezas vou viver Aquele adeus não pude dar Você marcou na minha vida Viveu, morreu na minha história Chego a ter medo do futuro Da solidão que em minha porta bate E eu Gostava tanto de você Gostava tanto de você Eu corro, fujo desta sombra Em sonhos vejo este passado E na parede do meu quarto Ainda está o seu retrato Eu quero ver pra não lembrar Pensei até em me mudar Lugar qualquer que não exista O pensamento em você E eu Gostava tanto de você E eu Gostava tanto de você Gostava tanto de você Eu corro, fujo desta sombra Em sonhos vejo este passado E na parede do meu quarto Ainda está o seu retrato Eu quero ver pra não lembrar Pensei até em me mudar Lugar qualquer que não exista O pensamento em você Eu quero ver pra não lembrar Pensei até em me mudar